E agora? Tem que ir pra onde? Procura Não sei não Ah, ali ó Ali onde? Siga-me Eu acho que é aqui, né? Não tô vendo nada aqui Eu tô cegueta aqui Meu Deus, eu caí Ai não, eu caí no baú Eu acho que é pra cá que eu tô vendo ali em cima Uma saída ali, ó É pra cá mesmo, pra esquerda Nossa, mano Será que é aqui, hein, véi É aqui, ó Esse baú tá no meio, véi Horrível É pra cá, ó Entrei aqui, ó Entrou aqui? Entrei Ixi, não consigo voltar Entra aí O que isso aqui vai dar, mano? A gente deve tá saindo da caverna, tá ligado? Ah, tem uma... Brotou eixo aí Bala também Será que esse baú ali é muito? Tô tentando Baú da aflição, perfeito Voltando pra mais uma sala A geral Tá caindo água, mano? Tá caindo água, mano Tá caindo água Obrigado Senão a gente vai encher Tô achando também, viu? Bicho, vai morrer afalado Bicho, vai morrer afalado, sabe? Pô, tem uma faída pra cá, mano Abriu, abriu, ó Abriu, ó Foi tu o que? Abriu? Pra cá? Não E aí? Tem uma enfriada pra outro lado ali Bicho, olha aqui que massa Porra essa aqui Eu tô tentando pular isso na outra Eu tentaria essa daqui, velho Ó, tem uma inscrição aqui, ó Algo foi gravado aqui Você não sabe como Mas pode entender o significado Nossa guerra terminaria E a paz reinaria Tal foi a surpresa, meu nobre amor Eu implorei a você que ficasse rejeitada Aqueles que caminham na superfície Mas você estava obstinado Orgulhoso por falar em nome daqueles Que nadam nas profundezas Eu nunca deveria ter permitido A partir daquele que possui meu coração Tem outra aqui, ó Algo foi gravado aqui de novo Naquela noite sem lua Eu tô aqui atrás Tem outra aqui Tem mais aqui Tem quatro São cinco, eu acho Naquela noite sem lua Você atravessou as ondas E falou sobre nós De forma tão graciosa Eu os amaldiçou Em suas malditas covas Por atraírem você Com tamanho engodo Eles te prenderam E acorrentaram Gentil rei Pois em suas mentes Estava a crueldade Manter você lá E assim Trazer um fim Aos sirenicos Ah, foi o fim dos Deve ser alguma coisa relacionada A serena Obviamente Eu acho que esse daqui É o rei, ó Tem mais aqui, ó Tem mais expressão aqui, hein Tem mais três aqui, ó Vou ler aqui, peraí Será que foi a segunda? Não sei, vou ler Mas quando sua fúria o libertou Mas quando sua fúria o libertou Eles temeram que você pudesse recuperar a coroa Então seu rei perverso ordenou que eles Que eles o abatessem com suas espadas Peraí Deixa eu ver só uma coisa aqui Um milhão de lágrimas eu chorei Enquanto procurava seu corpo desaparecido Sei que sua alma nunca descansou no meio das lágrimas e fúria Luto e dor Tem mais aqui A porta tá fechando, a porta tá fechando Ah, tem um negócio pra fechar aqui Não alavantei, não alavantei Nossa Tranquei aqui Então um dia eu vi o navio E ouvi novamente seu grito distante Eu capturei sobre meu poder Enfim, nossa chance de dizer adeus Mas o destino é ainda mais cruel que o mar Sua alma estava tão próxima, porém aprisionada Fiz meu juramento até que você esteja livre Todos os que caminham na superfície pagarão E o último É Esse bicho era um tritão, mano Era um sireno Eu desejo Eu desejo meu amor Deve ser o rei, pô Eu desejo meu amor Apenas mais um dia Que possamos dar as mãos Juntos sobre a maré nós nos elevaríamos Isso é impossível, eu sei Ó o mundo cruel Que tanta aflição para as minhas profundezas obscuras Ah, isso aqui Eu também serei cruel meu amor Até que sua alma possa enfim descansar Esse daqui é o conto da aflição perpétua, pô Esse baú aqui é meio que relacionado com Então provavelmente ele precisava desse baú aqui para poder abrir essa porta Ah verdade viu Porque é exato Olha a imagem dele Olha a imagem dele Como parece com isso aqui É o conto da aflição perpétua Esse daqui é o baú né Esse daqui é o baú da aflição perpétua Não tem ele E aí agora a gente não pega nada daqui? Só isso Cadê a cauda dele? Ah tá aqui ó, que massa velho Deixou o baú aí né Ou não Não, eu vou vender esse baú aqui Doida Esse daqui é pirata Massa viu Acho que essa daqui era com deck Vou dar aqui Tem um dos livros mano Do silver ainda É, a gente só viu um livro dele né Será que são cinco? Deixa eu dar uma olhada aqui Eu tô achando que são cinco viu Não, eu não quero descartar não Deixou essa espada Peguei essa espada vermelha ó Massa Eu acho que eu tô afim de levar Descobre de journals of the silver blade cap Tá faltando quatro Talvez ainda venha Mas achei estranho viu Pode ser que tenha sido antes e a gente não viu Sabe? Pois é mano Aí tem Não tá deslocando nem a pau Eu vou entrar aqui viu Eu acho que aqui é o trono né não Ah tem mais aqui ó Tem mais coisa aqui Deixa o chorão aqui Aí ó aqui ó Será que tem que botar o baú aqui véi? Será que tem que botar o baú aqui véi? Que estranhos criaturas que vocês são de terra de perna Que... Comica E ainda quando eu olho em seus olhos Eu sento que você realmente não sabe Por que é que nós sirenses Despeis você assim Não importa Você tem que ser dito Ixi 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 É agora Fudeu Acho que a gente vai ter que lutar Tipo Enquanto a sua espécie se derrubou E se derrubou E se derrubou Na roda Agora Bate em mim E Morte Morte Tô mandando só os caras, né, cara? Não sei não, sumiu. Sei lá. Vou dar os minho. Cadê os bichos? Ah, tá aí, ó. Você errei? As pessoas nos mataram antes, nunca mais! Sim! Estou muito rápido para você! Sirens, armas e ataca! Saiu. Pegar mais um aqui. Por que a gente tá... Tem um elf de veneno, mano. Tô ligado. Eu levei um dano aqui. Ai! Oh, veneno! Se você só sabia a verdade de nossa música! Ah, mano. Esse verde solta veneno, tá ligado? Ah, rainha, rainha! Tá quietinho! Tô dando, tá embaixo de mim. Não, 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 pera aí. Cadê ela? Aqui, ó. Calma. Eu não vou acertar a derrota! Errei. Morreu. Errei. Errei. Não! Não! Caramba, doideiro. Rainha da sereza derrotada, ó. Que louco, velho. Puro mortal. É, pera aí que eu não vou deixar meu baúzinho aqui, não. Boa ideia. É de Lichoros. Foi uma das recomendações. Tem umas balinhas aqui também? Será que vale esse baú, hein? Baú da aflição perpétua. Onde eu tô preso? Vou pegar uma comida aqui, né? Rapidão. Eu já desci aqui, viu? Deixa eu até me curar aqui. Que eu tô sem... Sem comida aqui. Pronto. Tô andando, hein? Tá fechado aqui. Deve ter algum... Ah, brotoejo aqui, ó. Ai, meu Deus. Aí, aqui é sem água. Vixe, que massa, velho. As estátuas, as três, ó. E aí? Tem que fazer o que com esses bichos? Tem que destruir? Acho que tem que destruir. Tem até as balas aqui, ó. Tem a bala. Quebraram aqui, né? Tem até as balas. Quebrou já. Ih, tem um cara, ó. É o Gibbs, ó. Que irado, doido. Tem um cara dentro, velho. Como assim? Quebrar o... Quem é isso aqui? Tem outro cara dentro. Tô ligado. Será que é o Gibbs, esse daqui? Parece, ó. Tem outro cara? Tem. Ai, que viagem. Tripulação da Liberdade. Mano, isso aqui é a tripulação do... do Pérola Negra, velho. É a tripulação, mano. A tripulação do Pérola Negra, mano. A viagem. Ah, aquela mulher, ó. Que foda, ó. Que foda, ó. Que foda, ó. Ai, ai, ainda está ligando. Ah, tão... Tô tão triste. Há palavras, também. Não, não? Aqui é aquela namorada dele, ó. Eu, apenas, de repente, não me lembro. Oh! Eu acho que nós temos você que agradecer por nossa rescate. Depois que fomos capturados por aquelas esclarecidas, eu pensava que foda, ó. Eu pensava que foda, ó. Eu pensava que foda, ó. Joshimi Gibs, em seu serviço. Primeiro amigo do Pérola Negra. Bem... Primeiro amigo do Pérola Negra. Agora, o primeiro amigo do Pérola Negra. O Pérola Negra. Ela finalmente nos derrotou, e nós nos derrotamos, e nós nos derrotamos. Mas então, como você está em possessão do Pérola Negra, eu acredito que você já viu o fato do Pérola Negra. O Pérola Negra. O Pérola Negra. Como você está aqui, eu diria que o Pérola Negra não é tão morto como nós nos derrotamos. Ele se tornou um novo mundo de problemas, ó. O Pérola Negra. Se o Pérola Negra, nós temos que rescurem. E se capturar novamente? Você ouve o que o Siren disse. Davy Jones quer dizer que este lugar em seu novo lugar. Nós nos derrotamos. Além disso, você conhece o código. Quem que se derrotou, é o que se derrotou. Ai, Ana Maria. O Pérola Negra. E onde nós nos derrotamos, se não ainda fosse parte da armamentação? Oh, eu acho que os piratas nessas partes se expandiram sobre o cobre, como se fosse. Além disso, o capitão ainda tem o tesouro. Então, nós não podemos ir embora até o encontro. Ah, eu odeio quando você tem um ponto. Tudo bem. Rescua-se. Onde nós começamos? Bem... Nós trouxemos o Jack de volta do morto antes de antes, então... Nós sabemos que isso pode ser feito. Nós precisamos de colocar nossas mãos juntos com quem é capaz de ajudar. São o que? Seis filmes. Eu acho que... Dois ou três horas. Acho que só dois ou três horas. Mas ainda temos uma ponte para pagar. Então, nós vamos te ajudar de qualquer forma que possamos, se nós chegamos. Entregar a pôsola do Jack, ó. Se os vinhos sejam bem, nos encontramos em breve. Para uma hora. Adeus. Essa pôsola aponta para algum canto na ponta. Essa pôsola aponta para o que você mais quer. Tá ligado? Olha, Gibbs. Tem um baú aqui, quer não? Virado, ó. Vamos ver como é que está a escondercoração aqui. Está voltando uma, né? Deve estar faltando o Silver... Qual é o nome? Silver Hand. Aí, concluída. Aí, fechou. Massa. A pérola... Está voltando... Submessa. A pérola submessa. Está voltando... Quatro... Cinco... Estava voltando... Estava voltando... Estava voltando... Estava voltando... Só de pegar os... Negócios do Capitão lá. Oh, ganhamos... Alfange da vingança do Silver Blaze, ó. Massa. E aí, vamos levar... Vamos levar o baú para vender para a gente ver quanto é que vale? Ou quer fazer? Vamos tentar fazer a... Com o deck da... Do Silver Blaze. Pode tentar fazer a... Com o deck do Silver Blaze. Será que dá para fazer assim? Tipo... Sentar na missão? Como é que nós saímos aqui, velho? É para dar, é. Estranho, né cara? Porque... Cadê o... Eu não vi, mano. Eu também não vi não. Procuramos os livros, mas nada, né? Ué, está aqui todas, mano. Está faltando só justamente a do... Do livro, entendeu? Que é aquele livro lá que a gente viu perto do... Lá naquele barco, né? Dentro do... É, dentro do barco. Agora a gente vai te falar que lá naquela parte lá... Eu vi uma com o deck. Quer dizer, eu vi um baravil, mas a gente não chegou nele. Viu? Qual? Quando a gente entra naquela segunda parte, tem tipo um navio. Só que a gente não chegou nesse navio, entendeu? Hum... Tem um navio afundado mesmo. Bora... Tu está afim de refazer só para fazer isso aí? Bora, bora. E a gente grava... Eu gravo aqui. Vamos vender o baú para ver quanto é que vale. E a gente pega lá a missão. Será que a gente tem que voltar nadando? Não... Ah, mas eu acho que com o baú, né velho? Com o baú tu tem que voltar nadando. É sério? O caminho é por baixo. O caminho é por baixo. Tem que ir por baixo e vai seguindo. Pra tu pegar o ar, entendeu? Você lembra? Será, mano. Mas é o seguinte, cadê tu? Cadê tu? Cadê tu? Tu já voltou? Eu estou aqui atrás. Bora, bora na estátua. Aí tu pega o baú. Aí tu tenta ir. Se der pra ir... Com o baú... Aí. É? Aí se não der eu levo. Solta o baú aí. Ele flutua? Não. Não. Ele fica parado aí. Ele é muito longe, pô. Eu acho que ele... Se botasse para ele flutuar ele ia se perder também. Eu não sei se tem ainda, mas eu espero muito que tenha coisa assim no fundo. Vê se tu consegue entrar nessas salas de novo aqui pela caverna, sei lá, algum tipo. Tá, eu vou olhar lá. A porta fechou ali da coisa? Na verdade não era aqui não. Era ali ó. É na porta da sereia. Na porta da sereia. Vê se tá aberta ali. Vou olhar. Tenta pegar essa sereia aí ó. Pra dar TP. Eu acho que não dá não pra dar TP. É porque é diferente de TP né daí. Não é igual a sereia mesmo não. É, deixa eu testar aqui. Tá aberta a porta? Eu tô indo lá pra ver se tem um coração. Porque se tiver o coração ela abre né. Uhum. Mas não dá pra ver daqui não. Eu tô achando que tá com o coração viu. O coração é no da direita ou na esquerda? Da direita né. Da direita né. Pera aí. Eu vou ir lá pra ver. É, não dá pra eu interagir não. Dá não né. Não, eu acho que quando tá fora da lorota ele não deixa não. Tá sem o coração ela viu. Tá. Tem que refazer. Tem que subir nadando mesmo é? Não, tu pode me pegar aí que eu vou com o baú aqui. Não dá não pra interagir com o baú? Não. Eu vou lhe acompanhar meu fellow partner. Subir essa parada aí. Não porque tu já vai indo pra ilha pô. Ah não, porque vocês vão sair com o barco. Não, não, mas eu tenho que ir. É, mas eu vou pro barco de qualquer maneira. Já tô aqui mesmo. Porque senão não dá pra eu levar o baú. Isso. Esse baú deve ser, deve valer pelo menos uns 10 mil né. Pra poder ficar de boa. Dá pra ver mesmo. Deve ter com certeza alguma condecoração pra vender ele. Porque ele é único né. Ele não para de chorar. Mas a gente vai voltar pra ver o Silver Hand. Silver Plate, sei lá qual não. É, eu não vi mano esses livros. Durante toda hora. Não, mas eu vi um navio afundado. Pedaço de um navio, entendeu? Um pedaço de um navio dentro de uma caverna. Só que eu não consegui entrar lá. Aí eu deixei pra lá. Porque eu pensava que a gente ia conseguir ler depois. Com uma sequência. Tô aqui hein. É, os destroços tão aqui pelo menos ainda. E tô vendo ali o Derrougo ali. Lá embaixo o Bob Hell, mano. Vê se eu chego aqui no Dogo aqui mais rápido que ele. O tema tá longe viu. Vê se tu solta o baú aí pra ver se ele sobe. Se ele subir né. Eu rapeio aqui. Sobe não. Sobe não né. Eu tô aqui já. Talvez mais em cima ele suba saca. Um destroçozinho aqui. Tá sendo atacado é? Não. Tô massa essa parte aqui ó véi. Eu não tô vendo nada. Tô vendo só um neos azul na minha frente. Lá foi. Eu tô aqui. Tá vendo meu nome? Tô. Tô aqui no destroço aqui. Ah, tá subindo né. Rapaz aí foi de ti. Tá só subindo. Caramba véi. É muita ganância viu. Mas é. Tô subindo pelo menos. Eu não sei se eu tô subindo. Tá subindo, tá subindo. Tô aqui. Não sei se a gente tá se locomovendo de acordo com a minha vista aqui. É bem aí já na verdade. A perna. Cara parece que não tá chegando nunca mano. Tô chegando, tô chegando. Aquele já sobe? Vê aí, sobe. Eu tô morrendo sem A aqui já. Cheguei. 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 Agora tem que ver que tem que ficar na... Tem que ficar na escada né véi. Senão vai ficar molhando na mil. Tem que. Vai afundar. É só ir para o Outpost. Sim. Rapidão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esses daí não para de chorar não. Só vou checar se tá molhando porque né. Só porque... Esse jogo aqui é meio trono, pode ser que mole essa vez, pode ter que consertar Bug, esse entre aspas bug Mas eu to achando, porque ta enchendo viu, na escada Não, tira água primeiro, tira água, tudo Tô tirando Pera aí, pera aí, fica aí, fica aí Não, tá seco, tá seco, pode ficar aí, que dá bom Tá enchendo não Outpost, é para, na direita Tem um pertinho da gente mano É o Plunder Não, mas tem um mais em cima aí perto Ah é? Vou virar pro norte então Dá uma olhada aí Ah é Plunder, não pera aí, Plunder vale Outpost então? Não, mais perto mesmo é Plunder viu Abaixa aí Ah tem não, mas eu tenho que ir pra Plunder mesmo Mas eu acho que confundi alguma, ele é dessa aí Pode ir pra Então Já a gente chega em Plunder hein Espero que daqui pra lá não tenha nenhuma desavença né A gente já finalizou aqui a Lorota né Mas Vamos pegar essa parte também da gravação Pra ver que também faz parte Do bar, do Entregando aí o baú E Vou deixar também os cortes aí Depois dessa parte do baú Com a parte dos Dos livros do Silvia Que é pra finalizar aqui a A condecoração aqui Deixa eu ver, cadê a condecoração Condecoração da segunda Lorota Que foi Nossa aqui ficou quatro pra mim Achar os diários ó Faltou quatro diários Conclua todas as... Ah, e fazer as condec Pronto, beleza Essas aqui são as duas coisas que ganha Massa Então faltou só mesmo isso aí Que é um extra, vamos dizer assim né Deixa eu ver se eu tô indo pro camissão Tá Agora vamos virar aqui essa... Essa vela Tá pra trás véi O vento tá sempre contra Ai que vento troca Essa... 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 Essa Lorota aqui foi irada demais véi Que massa véi Basicamente enfrentou dois boss aí, irado Tá de boaz aí o... Só nas ondas Isso daí é bom pra afundar o navio dos outros Bota lá dentro... Só bota dentro Acabou Pra os caras não achar Bota lá no masto, tá ligado? Ué, eu quero saber que foi a terceira mano Tecidou daí pra ver a terceira ó Terceira lorotinha Terceira lorotinha Eita por, eu caí na água Beleza Eu caí na água na hora do Mega Caralho tem dois... Eita por, caralho que susto Caralho, ele passou da minha frente véi Caralho Cadê a sereia, sereia Au Caralho Eu tô com um baú aqui mano Não, eu tô ligado não Ele vai... Ele tá indo direto... Não tem ilha na frente não A sereia apareceu já, pera aí É a sereia troll não né Doido? Não é não Tem um tubarão aqui véi Meu susto brother É grande viu Nossa Esse daí eu acho que ele era o branco viu Quer dizer, ou então é aquele cinza né Ou cinza Ele tá aqui Ele não tá aqui não Ah não, deixa eu tocar a musiquinha dele aqui Quase um... Quase um... Só... Os irei Tô parecendo Barbosa véi Eu acho que essa história, ela é depois... Ou então... Então assim... Entre e depois do... 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 Do quarto filme Porque ele disse que já trouxeram o Jack de volta dos mortos né Então... O Jack já tinha voltado Mas eu acho que não é antes do último Porque... Spoiler alert Pra quem não escutou... Pra quem não assistiu o último filme Eu achei um dos melhores É... O David Jones né Já... Foi safe né Vamos dizer assim É a próxima ele já É a próxima ele já E aí Danilo Zerou ainda não Ainda não fiz todas as laurotas não São cinco A gente fez a segunda agora Estamos indo pra terceira Mas a gente vai voltar na segunda Pra ver se a gente consegue Pegar uns diários que ficaram pra trás Lançaram o remake do Alex Kidd Eu vi véi Massa viu Achei bonitão Muito bem feito É o remaster né Sei lá Ou é remake Sei lá Eu olhei essa na Steam mano Será que é o Alex Kidd mesmo? É... Era Era o Alex Kidd ali Tava na Steam Eu tinha visto o... O trailer Antes já O cara pode jogar com um visual antigo também É o pessoal faz muito isso nos remakes Vamos dizer assim No Monkey Island E no... Qual é o outro? Não No Monkey Island Nos três que tem remake Quer dizer Nos dois que tem remake Você aperta F1 Aí ele muda pro visual antigo Acho que no Foot Throttle também deve ter esse Foot Throttle E a próxima ele já é o nosso Outpost Chegando... Chegando... Opa... Que bem que as velas... Que bem que as velas... Opa... Tinha que o cara vai chegar Gente... Tipo... 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 Pode ir lá, pode ir lá Encosta aí, encosta mais Ah, vai encostar aí Ok, deixei eu expirar Quase que eu peguei na escada aqui Entendeu? E aí 6k É Muita coisa não, mas Pensei que tem uma coisa a mais, né Bem, a gente vai pegar aqui de novo a lorota Pra poder fazer os esquemáticos, né A próxima lorota é Capitães dos ferrados Memórias de aventuras passadas podem encontrar a chave Vamos fazer lá Pra pegar a Condec, tá? Se quiser a gente faz E vamos lá Tá, eu vou cortar aqui pra gente ver só mesmo a Condec E aí a gente se vê no terceiro vídeo Que vai ser, terceiro vídeo não, terceiro lorota depois dessa E aí galera, bem, a gente vai mostrar aqui só a parte dos outros livros que a gente não achou Do Silver Blade A gente acabou de entrar na caverna da sereia E como eu tinha falado Eu tinha visto já mais ou menos um dos troços aqui, ó Já tô vendo um livro ali, ó Então a gente vai pegar os quatro que faltam O último Tá no naviozinho que sobe, né Tem um aqui, ó Tem um aí? Tá pronto, já achamos o primeiro aqui Vamos ler Talvez aquele fosse o último, viu É Companhia indesejada por Dmitry do Silver Blade Em todos os anos que mantive um diário Nunca vi um navio esqueleto ser tão persistente Eles saíram das profundezas quase ao mesmo tempo em que deixamos o cofre para trás Já ouvi rumores sobre esqueletos indo atrás de tesouros antes Algo me disse que eles também estavam atrás daquele cofre E nós nos antecipamos Mas que azar, hein Seus cabeças de vento Bom, aqui no mar, achado não é roubado Nós os atraímos passando por um de seus próprios Fortes e deixando uns barris de pólvora boiando Isso nos deu uma chance de escapar Mas desde então nós já avistamos mais dois navios esqueletos Ambos vindo direto da nossa direção Não pode ser coincidência O que é que temos a bordo Os esqueletos claramente acham que tem valor É hora de ir para o mar aberto E pensar nos nossos próximos passos Então o Silver Blade, esse aqui é o primeiro livro Vamos ver se tem mais aqui Tá, o negócio é descobrir como é que entra ali, né Deve ter alguma brotoeja por aí, Hugo, sabe Eu acho que é aqui, Hugo Chega aqui, chega aqui, ó A gente não viu, ó Aqui, ó Aqui, né Aqui mesmo Aqui mesmo Vamos ler aqui o segundo livro De mal a pior Podimito do Silver Blade Nós navegamos para bem longe de qualquer ilha E perdemos os navios esqueletos de vista O que significava que não tínhamos como descarregar nenhum destes tesouros para as companhias Nunca vi esqueletos nos perseguindo tão obstinadamente E eu estava começando a pensar Se eles seriam corajosos o bastante para atacar um outpost e roubar nossos prêmios ilícitos Foi então que eu ouvi o choro Vindo da minha cabine E tínhamos esquecido o baú escondido lá Mas ele claramente não queria ser esquecido Enormes riachos de lágrimas Num fluxo contínuo ainda saiam do rosto esculpido na tampa do baú Aquela coisa amaldiçoada tinha inundado metade do navio enquanto estávamos distraídos Esse daqui, mano, é o navio... O que eles pegaram foi o... O aflição O baú da aflição eterna A tripulação está se revezando para baldear Mas é o trabalho que me incomoda Você nunca vai ter... Mas é o barulho que me incomoda Você nunca vai ouvir algo tão lúgubre 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 Nossa Tão desesperançoso E eu juro que só aumenta Esse daqui é o segundo Será que o terceiro está por aqui? Ó, aqui embaixo era onde a gente estava, né? Bem, meus amigos A gente procurou igual aos condenados Mas descobrimos que estava bem aqui, cara O primeiro e o segundo, né? Livros... O primeiro está bem aqui, ó Vou jogar aqui É porque tem um destroço aqui, né? Livreto Uma maré de boa sorte Pô, Dmitry e Silver Blade, né? Eu acabei pegando na sequência errada Mas eu vou botar no vídeo aqui, na gravação Na sequência certa Aprendi desde cedo a não confiar no destino E nem na fortuna O lance dos dados não é decidido por forças invisíveis Mas pela irregularidade da superfície da mesa Ux, cara Mas desde o dia em que nós quatro chegamos ao Sea of Thieves E encontramos este navio O Silver Blade só nos esperando para reivindicá-lo Passei a não ter tanta certeza disso Ele deve ter sido recuperado recentemente pelos Sirenicos, eu acho Como tantos outros navios perdidos Não que soubéssemos disso quando decidimos embarcar nele O navio estava completamente deserto Apesar de termos aprendido um pouco sobre a sua primeira tripulação No meio de anotações deixadas nos seus pertences Quem diria que Flameheart já teve um filho? Oxi Flameheart já teve um filho? Como assim, velho? Nós ficamos com o navio, é claro Já naquele primeiro dia de sorte E se o mapa nas minhas mãos valer o ouro que paguei Será nosso dia mais sortudo até hoje Estranho, velho O cara achou o barco, né? O Silver Nossa, vamos ressenhar, velho Esse aqui era o primeiro livro Doideira, né? O segundo, peraí O Flameheart teve um filho Deve ser bem o rei, sabe? O rei da... Será que é o rei, velho? Deixa eu pegar aqui um ar É o outro Procurando um pedaço de... Outro segundo O segundo, tá em cima da... É um pedaço daqui, ó Deve ter algum destroço perto Tá aqui, achei Não tem destroço esse daqui Aqui é o segundo livro, vamos ver Aí é foda, né mano? É, aqui é foda O antigo mistério Aí troll Esse daqui para achar tava difícil Aí, fechamos a façanha Quando a maioria das pessoas fala dos antigos Que costumavam habitar essa região Sempre falam como se eles fossem tão... Todo poderosos Sábios Misteriosos Tudo isso aí Não sei Às vezes acho que eles poderiam ter sido bem sórdidos Como todos nós Como todos somos Especialmente quando o assunto era proteger seus tesouros realmente especiais Bom... O cofre deles não foi paro pra nós Nem com todos os truques e armadilhas Nós roubamos tudo E acredite quando eu digo Esta não é uma pilha de tesouros qualquer Havia uma enorme pilha de ossos em cima do tesouro E ela servia para alguma coisa Quem sabe Talvez madame Olivia Que é aquela mulher da ilha, né? Aquela das caveiras E suas irmãs estranhas nos paguem por eles Meu interesse maior é naquele enorme baú trancado lá na minha cabine Ele tem um rosto que está sempre chorando Mas contando que o seu conteúdo seja valioso Eu sobrevivo com os pés molhados Então é isso aí Fechamos aqui a 5, né? GG, vamos para a próxima Vamos lá para a próxima Lorota Terceiro Lorota do Piratas do Caribe aqui Sea of Tees Vamos nessa Tchau Tchau